Disseram Morreu nosso romance Mas saiba que um adeus Pode também ser nova chance Com as letras desse adeus E marcam despedida Eu vou determinar Um novo ponto de partida Você que não me quis Não me estendeu a mão Você me maltratou E aboou o meu coração Por isso eu digo adeus E o dia tá tão lindo As letras desse adeus Estão sorrindo Você que não me quis Não me estendeu a mão Você me maltratou E aboou o meu coração Por isso eu digo adeus Eu digo adeus E o dia tá tão lindo As letras desse adeus Estão sorrindo 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 Estão sorrindo